o vídeo mais inesquecível o vídeo esconde esconde então quem vai ser contador eu 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 quem vai ficar com Davi eu tá então eu vou hoje não conta com o Davi definir o esconde com Gabriel tá galera vai começar até 60 segundos não Gabi esperezinho vai de olho fechado dois três quatro cinco seis sete oito nove dez doze três cartões de 15 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí